Vamos lá, preste atenção que o clima teve tenso nesse fim de semana aqui em Foz do Iguaçu. Cinco execuções, cinco pessoas, principalmente jovens, foram mortos. Você vai ver a imagem agora de um caso que aconteceu numa casa noturna, numa boa tona lá, num zonão, pra ser bem claro lá. É casa de conteúdo adulto, pra você entender, pra falar chique, entendeu? Mas o clima teve tenso lá, os caras estavam todos batendo um papo lá e tal, chegou um maluco lá, ó a imagem lá, e ele executa, ó lá, ó, pra, e foi tiro, o cara já caiu lá, estilhaço. Vamos acompanhar essa reportagem pra gente entender esse fato, vamos ver. Começaram a atirar as duas vítimas... Dois homens foram mortos a tiro na madrugada deste domingo, enquanto bebiam em uma casa noturna, localizada no Jardim Alice, em Foz do Iguaçu. Testemunhas relataram que os dois veículos entraram no estacionamento e pouco depois os ocupantes desceram e começaram a atirar. As duas vítimas estavam no local, acompanhadas de outros dois homens, sendo que poucos minutos antes do tiroteio, um foi ao banheiro e o outro foi pagar a conta. A perícia esteve no local e encontrou 15 estojos de 9 milímetros e 20 estojos de 7,62, fuzil. Os suspeitos fugiram em seguida em um Volkswagen Jetta de cor preta, em um Chevrolet Onix de cor branca. Pouco tempo depois, o Onix foi encontrado abandonado em chamas na rua Ayrton Moreira. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Na verdade, na verdade, eu sempre falo aqui, eu sempre faço a comparação de quem escolhe um caminho e quem escolhe o outro. Eu sempre falo isso aqui, entendeu? Parece que chegou um homem aqui na TV hoje, de manhã, bravo comigo, que eu sou ateu, pelo amor de Deus. Na verdade, contaram uma história na cabeça dele. Deve ser coisa de concorrente, brincalhão, e falaram isso para o homem, o homem veio aqui envenenar. Às vezes eu me contenho aqui para não falar tanto em Deus, senão o Léo Júlio fica pregando lá no ar e fica cansativo e tal. Presta atenção, você tem dois caminhos a seguir, o caminho do bem, dos bons lugares, dos bons ambientes, das boas amizades, é ou não é? Aí você tem esse caminho. E tem o outro caminho, que é o caminho da farra, da bebedeira, do zonão, vamos lá na prostituição, as moças estão lá e tal, tal, tal. Aí é seu critério. A escolha é você quem faz, entendeu? Aí é a escolha que você quer. E aí é o seu nome, a sua reputação. Agora, vou mexer com droga, vou mexer com tráfico, vou não sei o quê, eu tenho uns amigos, barra pesada e tal. Ah, eu gosto desse mundo, eu gosto de viver nisso, entendeu? De vez em quando dá uns tapas na droga e tal. E tem aquele que procura um outro caminho. Não quero dizer quem está certo e quem está errado, a escolha é sua. É o tal do livre-arbítrio. Será que se os caras estivessem em uma igreja, seja ela qual for, teriam sido executados daquele jeito? É meio difícil. Se fosse encomenda, o cara espera, pelo menos, o cara sair da igreja. Entendeu? Agora, o cara entrou lá, mostra a imagem de novo aí, só daquela, do circuito interno lá. Ô, Tiago, só para quem está ligando agora. O cara estava lá no zonão, batendo papo, olha lá, tal, 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 para descontrair, daí entra o cara que entra com a suleirada, ele entra com tudo, ele correria, e o cara foi morto. Entendeu? Aí o cara foi morto, aonde? Não, ele foi morto numa boate, numa casa noturna e tal. Mas fica o registro aqui. Você vai onde o seu coração te mandar, onde você se sentir bem. Infelizmente, esses dois aí acabaram levando a pior. Entendeu? Não quero dar lição de moral em ninguém, até porque não é minha função. Minha função é relatar, mostrar o que aconteceu. Mas aí eu fico questionando, será que se ele estivesse em outro lugar, teria acontecido isso aí? Entendeu? É o negócio da gente refletir e discutir, debater em casa, porque é polêmico o negócio aí. Deixa eu ver mais uma mensagem. O Tiagão está suleir.